obrigado! salve amantes da natureza! salve galera! no ouvido de hoje nós vamos fazer o que? vamos plantar! vamos plantar! vai plantar o que? vamos plantar plantas! frutíferas! frutíferas? é! são frutíferas! as frutas nascem da onde? nasce! das frutíferas! e as carnes nascem da onde? acertou miserável! jabuticaba como está linda! olha só! vou fazer isso aqui nela! é uma maldade né? que maldade vocês fizeram comigo! não quero danificar a raiz! só quero tirar um pouco de terra! só um pouco de terra né? jamais mexer na raiz de uma jabuticaba! vamos plantar! olha que lindo gente! vamos plantar vários! vamos plantar o cacau, a carambola, o poaçu, abil... maio... abril! não é abril! é abil! abril foó! calma aí! vamos jogando aqui nos cantinhos! as terrinhas bem suavezinhas! opa! enfia a mão né? não é o... faz vergonha não rapaz! eu vou enfiar a mão na terra! não tem coisa mais gostosa que isso não! é mais gostoso que isso não tem! não! hoje é dia dos papais e das mamães! pais! parabéns os papais! que são guerreiros! trabalhadores! hoje é dia dos papais e das mamães! fazem de tudo aí! sabe por quê? porque se fosse só os papais não ia ter as mamães! não! quer dizer ao contrário! se não fosse só as mamães não ia ter os tios! não! é! as vovós existem porque todas as pessoas não... não! essa também não! é! como dizia Marlon Brando! Marlon! é! em briga de voadora saci tem um pé só! não! é! em briga de saci quem voa é avião! não! também não! é! em briga de saci qualquer chute é voadora! mitô! ai meu deus do céu! olha aí ó! nossa primeira frutífera aqui em cima! o Pitoco está lá em cima caçando viu gente! caçando alguma coisa! olha lá! aí ó! que nós vamos fazer isso aqui gente! um cercadinho! depois vai ser um cercado de cimento! sim! daquele jeito que nós fizemos na chácara lá! vamos fazer os tijolinhos! mas por enquanto... nós vamos fazer os tijolinhos em volta deles! né! deixar uma covinha né! por enquanto vai ser assim! com cobertura de solo aqui embaixo! isso! muita cobertura de solo! porque... choveu ontem né! hoje já não choveu e já está tudo seco! seca rápido! é incrível como seca rápido! então... tem que ter uma... depois nós vamos colocar uma irrigação para cá! tcharam! tcharam! que lindo! agora vamos colocar... qual o próximo? cupuaçu! cupuaçu! olha que lindo o cupuaçu! eu vou colocar o cupuaçu aqui ó! do lado da bananeira! do lado dessa linda bananeira! aqui! vamos ver se o cupuaçu está sudo de mesmo! eles estão sofrendo porque está esquentando! olha como está quente! isso aqui não pode ficar quente! nossa! está quente! porque eles estavam... acabam pegando um solzinho lá! mas ele não pode pegar sol! é! pegou sol é! os outros estão mais na... na sombra! esse estava pegando sol! aqui ó! vai ficar... agora ele vai ficar mais... se for meio sol... não pode... direto sol né! porque estava um saquinho! agora eles podem porque estão na terra! é! agora quando tem coelhos na terra eles podem pegar mais um... um pouquinho de... de adubo! um adubo celestial que é o sol! bom! sem um adubo celestial as plantas não crescem! sabia para mim? é! o adubo celestial só vem da... do sol! o que foi? o adubo celestial vem da onde? ela começa a filmar! ela para de falar! vem do sol! porque é adubo celestial né! vem da celeste! pode dizer que eu sou idiota! mas nunca vão dizer que o idiota é igual a mim! porque o aminho não é idiota! eu conheço o aminho! o aminho é gente boa! ai ai ai! o próximo apão não vai plantar né Paulo? a próxima você vai plantar com as suas próprias patas! qual que você quer plantar? o cacau? o cacau? o cacau? troca! o que foi amor? troca! eu queria comer cacau algum dia! ah não! sim! você vai plantar! venha cá! oh! que beleza! tá desconfionando da minha desconfiança? olha a droga! deixa eu pegar uma terra boa para não jogar lá dentro! toma! dá isso aí! joga isso aqui e depois você já volta já! vou pegar um adubo celestial! vamos lá! agora vai fazer o prantil! vamos lá! vai plantar! é o abil né? esse é abil? não! a abil ela vai plantar o cacau! o cacau tá logo! o cacau vai ficar aqui ó! olha o cacau vai ficar aí! deixa eu pegar outro lá! esse aqui é o abril! não é para abril não! é maio! já começou certinho né! esse é o cacau! o cacau amarelo! o cacau é show fi! a abril! o cacau é show rau! da terra amarelo ao pó! show de bola! não tornar aço! agora a Pama vai plantar para vocês verem aí ó! vou pegar essa terra preta tá! não joga essa terra marrom não! terra marrom é muito marrom! Tá quente também? Tá quente. Nossa. Diz que as bichinhas estão sofrendo. É. Olha que homem, olha que gigante. Cadê? Uia, que top. A terra tá boa. Mas ela tá meio cozinhada. Aqui, olha. Aqui, olha. Elas estão vivas. Uma tá viva. Estão vivas. Põe aí embaixo, olha aí, Pama. Põe a planta aí. Planta em uma planta. Deixa eu colocar a terra e você vai arreitando. Pode tirar a mão. Essa terra é bonita, né? É boa também, olha. Pretinha, olha. Vamos guiar ela aqui. Só ajeitar. Acabem no meio assim aqui. Ela vai ficar assim. Agora eu vou fazer uma coisa pra água não ficar fugindo daqui agora. Segura aqui. Uhum. Não vai ficar fugindo a água pra fora, hein? Com uma covinha. Com uma cova de jacó. Bom, agora vamos botar isso aqui. Que é um grandão. Opa, tem formiga. Quanto que elas morrem aqui? Isso aqui é a sapota ou sapotinho. Sapota ou sapotinho, né? Sapota. Então ele é sapota ou ele é sapotinho? Um buraco eu acho que tá pequenininho. Ai, meu Deus. A somiga morre. Aita, tá cheio de formiga, viu? Ó, tem minhoca aqui também, ó. Ó, minhoca. Ó, cheio de minhoca aí. Quase você... Ainda bem que você parou que não sei a partinha ou a minhoca. Eu sou do partido das minhocas. Olha que lindo também, gente, que tá isso aqui. Sapotinho, sapota. Olha, se tem ligado, diz que elas me mordam mais. Eita, já agora eu te dou o pé do frango, hein? Não venha não, formiga. Não venha não. Não tá bom. Não, tá bom. Esse é o carambola? Abriu. Não, é o abril, né? Abriu. Abriu. Abriu, pô, mãe? Abriu. Ó o dedo. Abriu. Abriu. Pronto. Estão plantadas, falta só a carambola. Falta a carambola. E a guá toda delas, jogar uma aguinha. É, a guá toda. Vou pegar água. Pô, Amela, sabe o que o pai tá fazendo? O quê? Eu vou plantar um pé de carambola. E vai dar muita carambola, eu vou comer carambola assim, eu vou prender carambola assim, não vou te dar. Ah! Que maldade, que coração peludo. Carambola, gente, carambola é uma fruta legal, mas tem que tomar cuidado pra comê-la. Tem que saber se seus rins estão em perfeitas condições. A verdade, quem tem problema nos rins não pode comer carambola. Ainda mais ela verde, tem que ter uma madurinha. Ela tem que estar bem madura, né? Ela bem madurinha, você tem uma produção menor daquele produto que faz mal. Ela bem madurinha gostosa, né? 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 Ela bem madurinha, mas tem que esperar dar carambola ainda. Demora quanto tempo pra carambola? Vai o quê, amor? Vai um ano? Ah, é, um ano já vai dar carambola. Ah, favorinha, um ano? Aguenta, minha filha, um ano passa rápido. Um ano? Um mês? Um mês. Eita, bicha, a filha do Eliseu, meu. Agoniada. Muita carambola. Queria pra já, né, palma? Pra hoje? Eu, pra mim, tinha que plantar hoje, amanhã já vai começar a nascer os frutos. Tinha que ser assim as coisas, né? Vou ver se eu faço igual o Homer Simpson, arruma aquele negócio lá. Aquela química brava pra colocar. É, coloca e já cresce logo. Vou colocar pro Itônio. Mas no outro dia já tem... Eita, feita. Pra mim tem tomacos. Tem tomacos. Tomacos. Bom, gente, ó. Depois de plantar, imagina neles. Regue todas. Vou fazer ela. Uma aguinha pra refrescar. Uma aguinha geladinha pra refrescar. Aí todo dia nós vamos trazer água. É. Aí essas coisas que eu fiz é por causa disso. Você joga água. Tem que manter, né? Manter a água ali pra plantar. Pronto. Show de bola. Estão plantadas algumas, né? Ainda tem outras pra plantar. Nós só plantou seis, ó. Nós plantou a bil. A bil. A bil. A bil. Maio. Fevereiro. O que é, velho? Cacau. É... Sapoti. Jabuticaba. Cupuaçu. Cacau amarelo. É a bil. Sapota. E sapota. E carambola. Isso aqui é cupuaçu. É cupuaçu. Então é isso aí, galera. Seis nesse quadrado aqui. Um... Ah... Aí eu vou fazer mais uns dois, três quadrados desse pra plantar mais seis, nove. Pra ficar dezoito plantado. Nós tem mais quantas ali. E aí eu vou subindo. Eu tô plantando de três em três metros elas. É. Três em três metros. Essa aqui ela tem três metros de distância pra essa. Aquela três metros daquela. E assim vai. O que acontece? Ela não dá sombra muito uma pra outra. Eu não vou deixar crescer muito também. Sempre tá podendo. E não dá muita sombra uma pra outra. Não tanto bom, né? Lá embaixo eu deixei com dois metros e meio de uma pra outra. Então tá menor. Algumas eu vou tirar. Que nem aquela manga. Eu vou pôr pra cima. E a manga vai subir. Vou ver se hoje eu subo com a minha inchada super afiada. Extremamente boa. Me capinar um pouquinho. Vamos ver. Beleza? É isso aí. Se inscreve no canal. Valeu e... Espero que você tenha gostado. Tchau. Vamos lá. Vai. Dá logo. Vai. Deixa eu ficar esperando aqui. A ver se já nasce uma frutinha. Dá logo. Vai. Nasce logo já, buticabas. Ó. Tá nascendo já uma florzinha. Já logo, logo vai começar. Ô, louco. Caramba. Que demora, hein? Se fosse assim, tava bom, né? Já passou uns dois minutos já. Demora demais, hein, senhor. Vamos lá, vai. 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 Tá incentivando ela. Elogiando. É. Acho que não deu certo, não. Vou ficar aqui esperando. Depois eu volto. Quando tiver fruta. Valeu. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.